Vamos ao casal de invejar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos, difícil acreditar, pra mim não acabou. Também o colecionista Israel Kruger, mas bom, a gente nunca teve uma entrevista com um organizador de eventos, estou aqui com Ed Nilsson Monteiro Rosas. Oi Ed, tudo bem? Fala Pablo, tudo bom? Tudo ótimo. O Ed Nilsson é o organizador do Rio Chess Open, ele vem fazendo as transmissões nos principais torneios, agora acho que ele transmitiu o Floripa Chess Open, o confronto de gerações, né? Conta aí um pouquinho, Ed, como que foi esses torneios, estar transmitindo nesses torneios? Ok. Então, o Floripa realmente, o principal torneio do Brasil, durante muitos anos ele sofreu com as transmissões, né? Por problemas técnicos, e sempre aquilo doía muito no meu coração ver que é algo que eu sei fazer e que eu não estava lá pra resolver essa situação. Então, esse ano que passou, eu me ofereci pra trabalhar lá com eles, e eles aceitaram, eu fiquei coordenando essa parte, ou seja, eu fui responsável por todos os tabuleiros, pela transmissão dos tabuleiros, e também pela transmissão das imagens, e os youtubers, como Rafa Chess, enfim, entre outros, recebiam essas imagens, recebiam essas informações dos tabuleiros, e faziam o seu próprio stream, né? Montavam as cenas deles, e faziam o seu stream. Então, foi um trabalho, assim, que foi muito elogiado, realmente resolveu a situação da transmissão, e já está me rendendo frutos, né? Como você falou, Pablo, eu fiz aí agora a transmissão do Confronto de Gerações, que foi uma honra, né? Estar ali na presença de Eniros, de Leitão, de Vescov, foi muito legal, entre a nova geração também, FIA, SUP e Cripo, foi maravilhoso. Ah, um torneio, um torneio fantástico. Na verdade, eu fiquei sabendo agora, né? Na prêmia que nós fizemos, né? Eu não estava sabendo, eu sei que você é o presidente do clube de Xandrez Carioca, árbitro, árbitro nacional, bom, logicamente, organizador deste evento, que tomara que você consiga que fique no calendário, porque realmente está o lugar onde está sendo feito, onde vai ser feito o local de jogos, né? A cidade, o clima em abril, o Rio de Janeiro é muito bom, eu tive a possibilidade de ir em abril, e já meio como que tinha passado os dias de chuva, tinha um clima de 25, 26 graus, bastante agradável, assim que, bom, todo o sucesso do mundo, e nesta fase aí, transmitindo estes enormes eventos, está super de parabéns, Ed. Ah, eu agradeço aí a parabenização pelo evento, e realmente, cumprimentando o que você está falando, embora seja árbitro nacional, esteja atuando, e eu tenho como objetivo chegar à árbitro internacional, o meu perfil maior é realmente de organizador, né? Desde 2015, quando eu voltei para o xadrez, que eu fiquei muitos anos afastado do xadrez e voltei em 2015. Então, o coordenador de xadrez do clube que eu frequentava na época, o Renato Carvalho, sou sempre grato a ele por isso, e ele me convidou para organizar os torneios internos do nosso clube, e eu tomei o gosto pela coisa da organização, e a coisa foi evoluindo, mesmo naquela época, na verdade, em 2017, eu comecei a fazer as primeiras transmissões com o DGT em 2017, de um torneio pequenininho, interno nosso, e transmitia para o X24, então o pessoal que participava ficava assim maravilhado, caramba, eu estou no X24, né? Então o pessoal gostava disso, e aí a coisa foi tornando uma proporção maior, acabei sendo convidado para fazer parte da equipe da Federação Xadrez do Rio de Janeiro, e aí não parei mais. Então, continuo no caminho para me tornar um árbitro internacional, mas cada vez mais vai adquirindo experiência para me tornar um grande organizador, e esse vai ser o meu primeiro grande evento, que é realmente o RITIASO. E, bom, além, imagino, né, além de conseguir os parceiros, né, para poder fazer o evento possível, né, o que você imagina? Qual é a tarefa do organizador durante o torneio, né? O antes também, não deve ser nada fácil, né? Olha, eu arrisco em dizer que o trabalho antes é tão pesado quanto o durante. Por quê? Porque o antes, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, né, de pandemia, então, assim, fica muito mais complicado você conseguir parceiros e patrocinadores para o seu evento. Esse evento, ele estava planejado para acontecer a primeira edição em 2020, mas foi impossível, né, de realizar, porque ele estava realmente no auge aí da pandemia. E aí, de lá para cá, as empresas começaram a ter uma boa desculpa para não apoiar, né? Ah, as empresas... E aí, eu cansado de ouvir as desculpas das empresas, eu resolvi encarar o desafio sozinho. Então, assim, hoje, nesse momento, eu não tenho um patrocinador que está entrando com aporte financeiro, mas eu tenho uns excelentes parceiros, como, por exemplo, o hotel, o novo hotel, que é o hotel dos jogos, entrou com os salões do jogo. Incrível. Em troca da hospedagem que eu vou fazer lá da organização, entendeu? Sim, sim, sim. Na frente da praia, é uma coisa sensacional. O hotel, os grandes mestres e o staff, né, a arbitragem e a organização, vai ser toda hospedada lá. E alguns convidados, né? Outro parceiro muito importante é a CVC, que é um franqueado da CVC, que é membro do meu clube. Ele tem um desconto especial em tarifas aéreas, passagens aéreas. Então, se alguém for comprar alguma passageira para o Rio de Janeiro, tem que entrar em contato com ele, que ele dá um código de desconto, que é abaixo de qualquer lugar que você vá pesquisar, né? E o terceiro parceiro é a minha própria empresa, que é a minha empresa que está fazendo o site, é a minha empresa que trabalha com a parte de transmissão, que vai fazer a transmissão lá no dia. Então, esses são os nossos parceiros atuais. Mas, aproveitando a sua audiência, Fábio, se você me dá a licença, tudo aqui é oferecer a oportunidade de você, que é empresário, associar a sua marca com um grande evento. Claro, fundamental. A gente pretende realmente fazer parte do calendário turístico do Rio de Janeiro. Entende? Entrar mesmo no calendário de eventos da cidade. Sim, sim. Você tinha falado de tua empresa. Qual que é o nome da tua empresa? Também aproveitamos para divulgar que você trabalha com isso mesmo. Suporte? Rápido. O suporte é rápido. Ou seja, você trabalha com isso mesmo. Ou seja, a tua área, fazer as transmissões, digamos que entra dentro do núcleo do que você faz. Exatamente. Essa minha empresa é uma empresa de tecnologia que começou prestando serviço de suporte técnico. Com o passar do tempo, nós começamos, nós incluímos no nosso portfólio a criação de sites, webdesign, né? Então, esse site do Rio de Janeiro foi o que fiz. E com a pandemia, o serviço de gestão de lives explodiu. Nós estamos fazendo eventos, não só de xadrez, né? Mas eventos corporativos, 100% online ou híbridos, ou até mesmo presenciais. Nós também estamos fazendo em algumas cidades. Então, é um trabalho, realmente, que com a pandemia explodiu muito de demanda e aí também me ajudou a ter expertise para poder fazer as transmissões das câmeras nos eventos que eu estou fazendo de xadrez. Entendeu, Paulo? Perfeito, perfeito. E me diga uma coisa, você estava falando um pouco aí da equipe e também me ficou pendente. Você está se preparando como organizador, não é que de um dia para o outro você decidiu ser organizador. Você está se preparando e conta se puder aí adiantar um pouco qual que vai ser a equipe do torneio. Sim, assim, realmente, eu decidi ser organizador a partir do momento que eu tive aquela primeira experiência como organizador dos torneios internos do meu clube, na época, em 2015 e em diante. E aí, eu tive um ensaio, assim, que foi maravilhoso. A melhor forma de eu aprender a ser um organizador é eu estando perto dos organizadores. E a melhor forma de estar perto dos organizadores é se tornando um árbitro. Então, você acaba sendo convidado para habitar os eventos. E foi o que eu fiz. Então, eu fiz um curso de arbitragem no Rio de Janeiro, me tornei árbitro auxiliar e aí comecei a arbitrar os eventos e vendo como eles eram organizados, vendo como é que funcionava toda a estrutura. Eu fui adquirindo esse conhecimento e também organizando os meus próprios eventos. Eu organizo os eventos do meu clube, eu ajudo a organizar os eventos da Federação do Rio de Janeiro. E aí, tudo isso me deu experiência para tomar coragem de fazer esse grande evento. Porque, realmente, fazer um evento dessa magnitude precisa um pouquinho de coragem, né? É verdade, é verdade. Então, a equipe, assim, hoje, a equipe de staff mesmo, administrativa, a diretoria do evento sou eu e a minha esposa. Ah, que bom! Ela está me ajudando a organizar todas as planilhas e tal. A equipe de arbitragem consiste no árbitro internacional Alexandre Lima, aqui do Rio de Janeiro. Sim. Não sei se você conhece Alexandre Lima. Sem querer, mas eu acho que não coincidimos em torneios, por enquanto. Então, ele é bem experiente, já participou de vários eventos internacionais e o árbitro adjunto é o Paulo Rodrigues, que é do Fluminense. Ele é um árbitro nacional, assim como eu, e é considerado o melhor árbitro nacional do Rio de Janeiro. É o árbitro, sem dúvida nenhuma, o árbitro mais ativo do Rio de Janeiro. Ele vive de arbitragem, então ele arbitra vários torneios. É um árbitro extremamente competente que está fazendo parte da equipe de arbitragem. Só na correria, né? O árbitro que trabalha num evento atrás do outro é muita, muita correria, porque as pessoas acham que o árbitro somente está aí por se os jogadores precisam de alguma coisa, mas na verdade é a prévia do evento, montar um salão, é bastante corrido. Exato, isso mesmo. Ed, você estava comentando sobre os seus torneios e eu estava lembrando que o nosso amigo em comum, o Fernando Ventura, ele estava me mandando fotos aí com uns troféus bem bonitos. Ele disse, ó, onde que você ganhou esses? Acredito que sejam os torneios que você organiza. É, então, nós temos um clube, o Clube Xandrez Carioca, que é o seu presidente, e o Fernando, ele ainda não preencheu a ficha, mas ele frequenta o nosso clube direto. Então, quando tem torneio, ele é um jogador bem forte, muito forte, então ele, quase sempre, ele abocanha os nossos troféus lá do nosso clube, os nossos torneios. Até o Cláudio Ventura já ganhou uma medalha de Xandrez, assim que... Sim, exatamente. Tem uns amigos aí, e o torneio, os torneios que você organiza geralmente são dentro de um shopping, né? Exato, a nossa sede hoje, do Clube Xandrez Carioca, fica no West Shopping, em Porto Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, os torneios nós fazemos ali mesmo no shopping, dentro da nossa loja, e quando o torneio é muito grande, a gente pede autorização no shopping, a gente coloca a mesa do lado de fora. Isso é bem legal, porque chama bastante atenção para o esporte, chama um público realmente novo, e tem sido uma experiência muito interessante de ter um Clube Xandrez dentro do shopping. Sim, sim, sim. E aproveito para te perguntar, estávamos falando do Fernando, que claramente é um jogador dos mais fortes aí, imagino. Mas o Rio sempre teve muita tradição com o Xandrez, né? Como você está vendo o Xandrez Carioca agora na atualidade, desde a força dos jogadores, né? Que sempre foi uma força boa, né? E da qualidade e a quantidade de eventos que está organizando a federação. Então, o Rio de Janeiro tem realmente uma tradição, né? Durante muitas décadas o Rio de Janeiro foi um dos estados mais fortes do Xandrez do Brasil. Hoje em dia, eu não consigo mais dizer isso, infelizmente. Nós temos uma defasagem muito grande de atletas, nós passamos por um período muito difícil nas gestões aí anteriores da federação, e a gente acabou impactando, porque não houve investimento no Xandrez de base, num período muito longo. Então, nós tivemos um período muito longo sem renovação, né? Sem realmente aparecer novos talentos aqui no Rio de Janeiro, e aí acaba que os grandes talentos acabam envelhecendo, parando de jogar, como, por exemplo, o Loureiro, né? O mestre Kiz Loureiro, não sei se você conhece. Um grande jogador do Rio de Janeiro. Conheço um menino que estava se destacando, que um pouco eu perdi ele de vista, que é o Alburqueque, né? Um menino, um bem pequenininho, que foi campeão brasileiro de categoria. Eu estava acompanhando um pouco, me parecia um menino que jogava muito bem, mas não conheço todos os jogadores, até porque eu somente joguei um evento no Rio, em 2016, né? Entendi. Então, assim, um ou outro jovem se despontou, evidente, né? Ainda bem, nós não ficamos 100% sem novos talentos. O meu clube mesmo tem um grande talento, que é o Brian, ele é campeão classe A aqui no Rio de Janeiro, ele é campeão sub-18. Então, é um menino também que está despontando, que merece o investimento. Mas nós tivemos uma lacuna muito grande de falta de eventos para jovens. E aí, quando você não tem evento para jovens, fica difícil você atrair novos talentos e descobrir novos talentos. É por isso que, aqui na Zona Oeste, antes da pandemia, nós investíamos muito pesado num evento chamado o CX0, que é o Circuito de Xadrez da Zona Oeste, que, sem dúvida nenhuma, é o maior circuito de xadrez escolar do estado do Rio de Janeiro. Então, nós reuníamos crianças de escolas públicas e particulares por categoria. Então, tornei grande, muito, muito legal de fazer. E, a pedido dos pais, nós acabamos fazendo uma categoria open, só para os pais ficarem jogando também. Sim, sim, que bem. Aqui em Curitiba, chamamos de categoria comunidade, né? Para que os pais, professores, todo mundo que quiser mexer as peças aí, um pouco tem sua categoria. Ninguém fica de fora, porque também os pais ficam um pouco impacientes, né? As crianças estão jogando o dia inteiro e eles só aguardando o resultado e o emparceiramento, né? Acaba que esse open é extremamente disputado do nosso torneio, mas é bem interessante. É um torneio que a gente tem muita saudade de fazer, porque nós estamos dois anos sem fazer por conta da pandemia. Mas a gente tem esperança de agora, em 2022, voltar a fazer esse grande torneio e voltar a achar novos talentos e impulsioná-los para uma carreira interessante. É, esse rol, esse papel é fundamental do Estado, imagino que seja pelo Estado, né? Na verdade, esse torneio é um torneio privado. Não é da Federação, mas é apoiado pela Federação. A Federação empresta material, mas é um torneio privado mesmo. Ah, é um torneio privado. Não, digo, o Estado não tem nenhum circuito escolar do Estado para o Estado? Não, do Estado não. Atualmente não. Atualmente não. Ah, então aí, então... Claro, aqui em Curitiba, inclusive em algumas regiões da área metropolitana, tem circuitos muito bons, com mais de mil crianças participando em várias etapas do ano. Então, por isso que nós vemos que Paraná tem muitos campeões brasileiros constantemente e muitos campeões pan-americanos já teve, sul-americanos, então... Então, claro, um pouco a explicação é isso, né? Que precisa trabalhar um pouco mais as bases, não? Sim, com certeza. Eu gosto de dizer o seguinte, Pablo, existe, escondido na nossa juventude, um novo mequinho. Só que, se ele não tocar nas peças, ele nunca vai descobrir que ele tem esse talento. Entende? Por que a gente descobre, de vez em quando, o Neymar, um outro grande jogador de futebol? Porque a cada esquina que você vai, você vai ver um garoto jogando bola. É isso. É verdade. É natural que apareçam novos talentos. No xadrez a gente tem que fazer a mesma coisa, massificar o xadrez nas escolas para que os talentos sejam pinçados e a gente possa fazer investimento direcionado nele. Entendeu? Exatamente. Sim, sim, tal qual. A Argentina, meu país, e o Brasil tem essa questão do futebol que, na Secretaria de Esportes, geralmente, se lhe dá muita mais importância ao futebol, né? Isso é uma realidade, eu que já trabalhei em prefeituras, eu sei que isso aí, tanto na Argentina como no Brasil, é assim, né? Eu quero te parabenizar, Ed, porque aí vocês estão vendo o folder, né? Torneio Fantástico, aí, do 21 ao 24. Alguma novidade aí em relação ao Carnaval? Estão sabendo as datas, se foi reprogramado, se vai ser feito? Sim, depois de todo o torneio já confirmado, na verdade, essa data, Pablo, ela foi escolhida já desde 2020. A gente teve o cuidado de escolher uma data que não atrapalhasse nenhum outro grande evento dentro do calendário brasileiro. Então, nós escolhemos essa data dois anos atrás, né? E aí, depois de tudo confirmado, até o confirmado, já as primeiras inscrições já realizadas, a prefeitura do Rio de Janeiro mudou a data do Carnaval para a mesma data do nosso torneio. Aí, 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 aí. Isso já está confirmado? Já está confirmado. Só que o que acontece? Os casos de Covid no mundo inteiro, não só no Brasil, aumentaram muito. Sim, claro. Então, existe, claro, a possibilidade disso mudar, né? Tem que, de uma hora para a outra, a prefeitura pode desistir de fazer esse Carnaval. Então, a gente... Poder passar para frente, né? Soltar um pouquinho para frente, né? Isso. A gente espera que isso aconteça, porque com o Carnaval aí, junto, no mesmo período, os hotéis todos os dias ficam muito cheios, né? Então, vai dificultar um pouco aí a conseguir hospedagem. Dentro da nossa cidade. Bom, mas pensando bem, também, se vemos o lado positivo, você pode jogar a partida e depois ir a fazer um pouquinho de turismo. Não é todo mundo que pode jogar xedrez e aproveitar o Carnaval Carioca, que é mundialmente conhecido, né? Exato, é verdade. É assim que tem que ver o lado meio... O copo meio cheio, né? Com certeza, não. E quando eu soube, eu fiquei feliz. Não fiquei triste, não. Porque, realmente, exatamente... Eu pensei exatamente na mesma forma que você pensou. E eu posso até citar como exemplo o torei de Carnaval de São Paulo, que acontece no Clube Xadrez de São Paulo, que é um torei que acontece sempre no Carnaval e é lotado. Sim. Então, é uma excelente oportunidade para o xadrista trazer a família, se divertir jogando xadrez e deixar a família no turismo de idade. Com toda certeza. Quatro inscritos, até o momento, vocês têm o chat result. Lógicamente, vocês vão ver na descrição do vídeo, vão ver todas as informações para vocês poderem ingressar e fazer sua inscrição. Mas, até o momento, faltando três meses, praticamente, não é o... É... Quantas... 72 inscrições no Open. Até o momento, já tem 72 inscritos? Ah, então vai... 72 inscritos. E o salão tem capacidade, porque estávamos vendo no Floripa Open, que a capacidade era 500, e ficaram um monte, tenho amigos que ficaram de fora, que me falaram, Pablo, você conhece o Kaiser, o Pomar, fala com eles. Não tem como, né? Tinha 500 e... Não, não, não... Vocês têm quantas vagas? Quantas cadeiras? Não, o salão lá do hotel é gigante. Ah, bom, que bom. É enorme, dá tranquilamente para botar muito mais pessoas. Sim. Então, com relação a isso, a gente está super tranquilo, super tranquilo mesmo, porque o hotel tem essa vantagem, né, Pablo? Você pega uma sala, você tira a parede e ela aumenta de tamanho. Sim. Então, com relação a isso, a gente está super tranquilo, que a gente tem espaço para botar 500 com tranquilidade. Exato. Nessa primeira edição, a gente sabe que não vai chegar a 500, mas se por acaso acontecer, a gente tem tranquilidade para isso. A gente vai escolher um lugar que é para já crescer mesmo, para o próximo ano já ter muito mais pessoas, entendeu? Sim, então, podem ficar tranquilos. Imagino também que se tem todo esse tamanho e provavelmente, não sei, tomara, né? Se consiga chegar aos 500 jogadores, mas se vão poder cumprir todas as medidas e os cuidados sanitários, né, devido à pandemia, né? Exatamente. E é por isso que eu te falo que foi fundamental para mim também ir para a Floripa, nesse período, que eu vi quais foram os procedimentos utilizados lá e a gente com certeza vai estar adotando os mesmos procedimentos sanitários, visando a segurança de todos os participantes, com certeza. Bom, Andy, eu te agradeço. Foi um prazer enorme te conhecer, saber um pouco sobre o teu trabalho, né? Algumas coisas que eu não sabia. Eu queria ver se você, neste finalzinho, se você quiser falar aí para os jogadores do Brasil inteiro e por que não de fora, né? Já que eu vou estar enviando esta entrevista para o ChessBest, por que eles deveriam jogar o Rio ChessOpen? Eu já sei por que eles deveriam jogar. Já joguei no Rio de Janeiro, que é uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa, né? Não precisa falar mais nada, mas por que eles deveriam se inscrever no torneio? E, bom, faz aí tua despedida aí. Ok. Primeiramente, quero agradecer, Pablo, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o evento, fazendo com que as pessoas me conheçam e tal, e conheçam o nosso evento. E eu acho que as pessoas deveriam se inscrever no Rio ChessOpen, primeiro para realmente se confraternizar com os outros atletas, né? Nós vamos ter aí atletas de vários estados do Brasil, já alguns estrangeiros confirmados. A nossa cidade, embora seja massificada na mídia, violência e tal, nós temos o mesmo nível de violência de qualquer grande cidade do Brasil, né? Então, é normal. O local do jogo é muito seguro, ali na Barra da Tijuca, muito seguro. Não, e lindo, e lindo. Eu tive a possibilidade de passar um dia lá, lindo. É uma área nova do Rio de Janeiro, então, ali no entorno, não tem nenhuma comunidade. Enfim, você vai estar em um ambiente muito seguro. E é aquilo, né, Pablo? É um hotel que você atravessou ou você está na praia. Não, é incrível. Pessoal, eu falo porque eu já tive a possibilidade de passar uma tarde lá, inclusive foi o mesmo dia que eu tinha que voltar para Curitiba, e é fabuloso. Lá é muito lindo, é limpo, e a data, né, repito, insisto com isso, porque, bom, eu que venho do sul do mundo, né, Buenos Aires, cidade fria, também Curitiba tem um clima bastante semelhante ao de Buenos Aires, com bastante frio, bastante chuva. O clima em abril, maio, que foram os meses que me tocaram ficar lá no Rio de Janeiro, é muito bom, é muito agradável. Tem tudo para dar certo, Ed. Obrigado, Pablo, aí pela oportunidade. Realmente, estamos fazendo o melhor, o nosso melhor para fazer um evento incrível. A gente espera que seja um evento memorável. não está ainda nas condições que eu imaginava. Tinha uma série de ideias para implementar. Por exemplo, vou citar só um exemplo. Eu ia fazer um city tour com os grandes mestres no Rio de Janeiro, numa vã fechada, para eles conhecerem os principais pontos aí do Rio de Janeiro. Mas tudo isso depende de patrocínio, né, Pablo? Sim. Então, não deu para essa primeira edição, mas nas próximas eu pretendo fazer, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que os nossos mestres, como diz o Rabatia Zamai, este merece ser tratado com grande carinho, com grande respeito, e eu quero dar o meu melhor também para eles, e também para toda a comunidade chardisca aí do Brasil. E da América do Sul, né? São todos convidados. Isso, isso, isso. Excelente, Ed. Vamos estar na torcida, e logicamente, pessoal, olhem que paraíso, né, Rio de Janeiro. Ainda vão ter, por enquanto, a possibilidade também de curtir o Carnaval. Assim que, bom, inscrevam-se, e muito obrigado, Ed, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Falou!